A nova entrada de Santos agora tem um posto de segurança e orientação. Ele fica bem aqui, entre as avenidas Nossa Senhora de Fátima e Martins Fontes, onde antes era o antigo posto Marilu. Inclusive, algumas características devem te fazer lembrar. Um espaço que vai abrigar a Polícia Militar, Guarda Municipal e CT, funcionando 24 horas por dia. E aqui também tem um posto de informações turísticas, que vai abrir todos os dias, das 9 da manhã às 6 da tarde. Nesta base, nós vamos ter uma réplica também das imagens de monitoramento que nós temos lá no nosso CCO. Então, isso vai permitir um tempo de resposta em caso de acidente, congestionamento, algum tipo de ocorrência de natureza que necessite dos times de segurança. A resposta vai ser muito mais rápida. Então, a gente está muito feliz. Um espaço novinho, acessível e pronto para atender cada vez mais rápido as ocorrências. Importante entrega, uma base na entrada da cidade, aumentando a ostensividade da Polícia Militar, trazendo maior percepção de segurança para a população santista. Viaduto em curva, obras de drenagem, recuperação da vida dos rios, pontes, postos de segurança. É a nova entrada de Santos, cada vez mais completa.